Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje nós vamos começar um vídeo assim que vocês amam. A gente vai limpar e organizar a casa inteira e eu comecei aí, ó, colocando a louça, a pia em ordem, lavando tudo, inclusive o fogão não estava muito sujo, mas eu passei só aí um desengordurante, esse da Veja, que tem um cheirinho maravilhoso e dá para dar uma boa limpadinha nele. Hoje eu comecei pela cozinha, então eu vou organizar a cozinha e depois eu vou indo para a sala até chegar nos banheiros. O que eu usei para limpar essa cozinha foi só o álcool, porque a cozinha está super limpinha, na semana passada eu dei uma mega faxina, tirei toda a gordura da cozinha. Então essa semana é mesmo uma limpeza, uma organização para poder manter a faxina que eu fiz na semana passada. E aí eu estou finalizando, limpando e depois eu vou passar um pano, vou usar aquele desinfetante casa e vai ficar super plin, já já eu venho mostrar para vocês. Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E usei álcool, só álcool. Dei uma varredinha porque estava com farelinho de pão e essas coisas. É ruim tirar com o sequito. Mas aí o grosso eu tirei com a vassoura. E depois eu passei aquele desinfetante casa com sequito. E dei aquela caprichada. Dessa vez, essa semana, eu queria curtir um pouco o meu sofá sem esse lençol. E pra vocês que me acompanham sabem que não tem jeito. Eu acho que o lençol ajuda muito a não sujar muito o sofá. Então eu uso. E aí fui tirando o pó com aquele paninho mesmo sujo do álcool. Fui tirando o pó de tudo pra depois vir limpar o tapete. O meu tapete, eu sempre uso o sequito pra poder limpar. A gente fica muito limpinho. Tira todo o cabelo e deixa tudo plim. E esse aí foi o resultado final da faxina. Gente, não foi uma faxina, né? Foi uma limpeza e organização. Sabe aquele sentimento de paz que invade a sua casa? É bem assim que eu estou sentindo. E olha aí a carinha da Páscoa também já aqui em casa. Semana que vem já é Páscoa. E esse foi aí o resultado final. Foi bem rapidinho, uma limpeza rápida. Porque a casa já estava limpa. Mesmo como eu falei, uma conservação. Eu tenho um vídeo que eu limpei esse bar aí com mais detalhes. Eu vou deixar o link do vídeo aí. Eu tirei todas as garrafas, limpei, organizei tudo. Vou deixar o link do vídeo pra vocês acessarem aí e conferir. Agora é a vez do quarto aí do meu filho. Toda vez que ele sai, gente, parece que passou um furacão. Um monte de roupa espalhada, tudo fora do lugar. Eu não vou trocar a roupa de cama dele porque ainda está limpinha. Vou deixar pra trocar mais pra frente da semana. E pronto. Agora pro meu quarto eu vou sim trocar a roupa de cama. Vou passar pano, tirar o pó. E foi super rapidinho. Eu não demorei muito porque quando a casa está limpa, facilita muito a parte de conservar. Fica muito mais fácil, né, minha gente? E aí E aí Tchau, tchau 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 E dar aquele tapa na casa mesmo, organizar a casa toda. A mesma coisa que eu fiz nesse banheiro, eu também fiz no outro banheiro do meu filho. Deixei tudo super limpo. E pronto, agora é só curtir a casinha limpa. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de avaliar clicando no gostei. E um beijo grande, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.